E um espaço criado pela Controadoria Geral da União quer incentivar o aprendizado de crianças de 6 a 12 anos. É o Portalzinho da Criança Cidadã, que nesta quinta-feira recebeu novos jogos e histórias. Desde que foi criado em 2008, o Portal Infantil recebeu mais de 345 mil visitas. O espaço reforça nas crianças temas como ética e cidadania. Nas historinhas, o papel dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E como cada um deve cuidar da qualidade de vida. Já nos jogos, a criançada aprende que tem o direito de fiscalizar a qualidade da merenda escolar. O Portalzinho da Criança Cidadã também procura auxiliar os professores quando tratarem desses assuntos em sala de aula. E ainda há um glossário e um espaço específico para o professor.